Olha, já está pronta a avenida que faz a primeira interligação entre o Vale do Gavião e a Avenida Presidente Kennedy. O nome é Avenida Rocine Morada. Para onde vamos agora com a repórter Gorete Santos. Bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, lá ao fundo é a Avenida Presidente Kennedy, né? E a gente faz justamente essa ligação da Kennedy com o Vale do Gavião, como você falou há pouco. É uma importante obra de mobilidade porque facilita bastante esse acesso para áreas mais distantes do centro da cidade, aqui na região leste. A gente vai conversar com o Ângelo Cavalcante, ele que é superintendente executivo da SDU Leste, trazendo mais informações para a gente. Na verdade, era uma via que já estava, de certa forma, aberta, mas que não tinha nenhuma infraestrutura, nenhuma pavimentação, Ângelo. Trouxe essa mobilidade maior, né? Bom dia. Bom dia. Sim, era uma obra de grande importância aqui para a região leste de Teresina. Uma obra que traz uma mobilidade muito grande para quem reside na região do Vale do Gavião. Uma das regiões que tem se desenvolvido bastante na nossa cidade, onde a gente tem uma densidade demográfica muito grande. E uma obra que era esperada já há algum tempo. Então, a gente fez toda essa pavimentação asfáltica, são cerca de 3 quilômetros de vias pavimentadas, com pista dupla, nos dois sentidos, e que facilitou bastante o deslocamento para essa região. E no caso não só do Vale do Gavião, né? Para que outras regiões, que outras comunidades podem se beneficiar? Bom, a prefeitura tem trabalhado bastante na questão da mobilidade urbana, pavimentando vias de ligações, criando rotas alternativas para as pessoas que querem evitar aquelas avenidas mais tradicionais, onde a gente tem o maior tráfego durante, principalmente, o horário de rush. A gente consegue, através dessa avenida, fazer acesso ao Vale do Gavião e de lá se deslocar para a região do Planalto Uruguai, Vila Maria, enfim, para uma grande parte da zona leste de Terezinha. Muito obrigada, então, Ângelo Cavalcante. Falava há pouco também da Ulisses Marques, né, Ângelo? Está começando a ganhar mais fôlego, viu, Tiago? Trazendo mais melhorias nesse sentido de mobilidade, dar mais agilidade a essas regiões até o centro da cidade, também ligando a zona leste a outras regiões aqui da capital, Tiago.